Com o fechamento das escolas durante a pandemia e sem o fornecimento de alimentação escolar, as cooperativas viram seu principal mercado ser ameaçado. Então, em Porto Alegre, começaram a ser entregues kits para as famílias de estudantes da rede municipal de ensino, que também estavam necessitados dos alimentos. 23 mil kits com alimentos da agricultura familiar estão chegando até as famílias dos alunos. Veja na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro como foi viabilizada essa iniciativa e como é feita a organização dos kits. Estas pilhas de alimentos que vocês estão vendo embalados aqui são uma parte de 23 mil kits que serão entregues nas mãos das famílias de 50 mil alunos da rede pública de ensino de Porto Alegre. Gessilda recebeu um kit de alimentos, pois é mãe de uma aluna que frequenta a escola de educação básica Liberato Salzano Vieira da Cunha, na zona norte da capital. Foi uma grande ajuda. Nesse tempo de pandemia que a gente está passando, os alimentos é uma boa ajuda. Na escola Liberato Salzano estão sendo distribuídos 1.050 kits. Porque era uma expectativa da comunidade, eles têm feito contato seguido com a escola na busca da cesta básica, uma comunidade bastante vulnerável, então estávamos nessa expectativa. E agora então, com a chegada das cestas, o pessoal tem dado um retorno bastante grande, vindo buscar o que está fazendo falta na casa dos nossos alunos. Além desta escola, outras 99 da rede municipal de educação estão recebendo os kits que foram adquiridos pela prefeitura por chamada pública. Eu me sinto realizada no sentido de estar cumprindo o meu papel. O nutricionista tem como dever principal a garantia da alimentação adequada e saudável e por meio dos alimentos da cesta ou do que é ofertado na escola, é uma forma da gente garantir esse direito, que é um direito do aluno regulamentado por lei, e que o nosso município hoje está conseguindo dar conta. Então isso é muito satisfatório para todos os nutricionistas, os técnicos em nutrição e os estagiários que atuam aqui conosco e também para outras pessoas aqui da secretaria que compõem esse nosso grande time. Em cada um dos kits são colocados 5 kg de arroz orgânico branco, 2 kg de arroz orgânico integral, 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 2 kg de leite em pó, 2 kg de açúcar mascavo e meio quilo de bolacha, que totalizam 17,5 kg. Os alimentos da agricultura são alimentos com bastante qualidade, inclusive a gente está entregando arroz orgânico para as crianças, isso é muito significativo nas questões de qualidade nutricional, então é uma felicidade muito grande a gente ter conseguido finalizar o processo da chamada pública com os agricultores do nosso estado e poder entregar essas cestas para as crianças numa forma de garantir a segurança alimentar para eles. Com a pandemia a gente vê o enfrentamento da fome no dia a dia das famílias e a garantia dessa alimentação por meio das cestas para a gente é algo muito significativo. Os produtos dos agricultores chegam para compor os kits graças à união de 13 cooperativas da agricultura familiar que integram a rede COP e são atendidas pelas unidades de cooperativismo da EMATER. Sem essa articulação, sem essa organização das cooperativas com as próprias cooperativas, trocando produtos, trocando serviços, é muito difícil uma cooperativa sozinha conseguir fazer tudo isso. Até porque o mix de produto aumenta quando a gente articula várias cooperativas. A gente costuma brincar que a EMATER tem uma capilaridade gigantesca, ela é quase que nem a Brigada Militar, ela está quase em cada município do estado do Rio Grande do Sul. E isso para nós é muito importante, porque a gente consegue chegar na base, consegue saber quais são as cooperativas. Então, na verdade, é um jogo que nós fazemos em conjunto com a EMATER. A EMATER, ela traz para nós todas as informações de todas as cooperativas que estão lá na base, trabalhando com o seu associado, trabalhando com o seu agricultor, e a EMATER também dentro desse processo trabalhando a base. E também através das UCPs, que são as unidades de cooperativismo, que dão assessoria para as cooperativas e aí não só mais para o agricultor. Então, esse fluxo de informação só é possível por causa da extensão rural que faz a EMATER. Os 23 mil kits totalizam 400 toneladas de alimentos que são organizadas no Centro de Distribuição da Comafite, em Porto Alegre. Nós prestamos serviços de logístico para várias cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. E o grande gargalo das cooperativas é a logística. Então, com essa intercooperação entre as cooperativas, é onde nos dá a condição e viabilidade de transportar esses itens de várias regiões do estado. Então, sem essa intercooperação fica bem difícil. Sim, como é que você vê essa articulação, a presença da EMATER nesse processo? A EMATER, na verdade, a gente já vem realizando discussões há muito tempo, na tentativa de promover uma chamada pública. Esse ano, finalmente, a gente teve êxito nesse sentido. E a grande parceria da EMATER, assim, para a gente, é colocar o agricultor em contato com o nutricionista. Em Porto Alegre, os alimentos dos agricultores vão continuar chegando direto para as mesas das escolas no próximo ano. Nós realizamos uma chamada, uma reunião, na semana passada. Chamamos agricultores, instituições do Rio Grande do Sul, como a EMATER e outras. Várias cooperativas estavam presentes. Também o Conselho de Segurança Alimentar, os nutricionistas aqui da nossa unidade, para a gente fazer uma conversa inicial sobre o planejamento da chamada pública para o ano que vem. A única diferença é que, então, a gente está planejando entregar os alimentos da agricultura familiar nas escolas, né? Então, a gente hoje tem as escolas abertas, oferta de almoço e outras refeições, ela está ocorrendo nas escolas hoje. Cada vez mais a adesão dos alunos aumenta, isso também é alguma coisa muito importante. E a gente está planejando que o ano que vem a gente possa estar entregando esses alimentos nas escolas para a produção de almoços e lanches e oferta aos alunos.